Você sabe o que é atividade delegada? Seria a utilização da mão de obra de policiais nas horas de folga para reforço de segurança. Quem paga as horas a mais é o município. Você sabia que aqui em Oswaldo Cruz existe uma lei desde 2013 que foi aprovada, mas nunca entrou na prática em vigência? O portal Acenete foi conversar a respeito deste caso com o doutor Homero Massarenti. Ele é vereador e na última sessão da Câmara fez um requerimento oral para que haja um esforço da classe política para a colocação da atividade delegada em prática devido ao aumento de casos de crimes contra o patrimônio nos últimos dias aqui na cidade. E eu fui conversar com o doutor Homero. Vamos ver? A lei da atividade delegada é um convênio entre a Prefeitura Municipal e o Governo de Estado através da Secretaria de Segurança Pública, onde os policiais militares que estão em folga podem prestar serviços através dessa lei da atividade delegada ao município. É mais contingente policial na rua fazendo a nossa segurança. Então eu fiz esse requerimento oral na última sessão para que a gente possa fazer gestões, o Legislativo, junto à Prefeita Municipal. Só que aí fazendo a pesquisa, essa lei já existe aprovada em Oswaldo Cruz desde o ano 2013. Não houve interesse da administração passada em colocar em prática mais segurança na rua. Então nós vamos levar essa preocupação para que às vezes a partir do ano que vem nós consigamos fazer esse convênio com o Governo de Estado, que depende da Prefeita, para que tenhamos a lei da atividade delegada. Policiais militares de folga podendo prestar serviços ao Oswaldo Cruz, usando todo o equipamento já da Polícia Militar. Ainda mais para fazer frente a esse crescimento dos crimes patrimoniais que estamos vendo no comércio, em residências. Inclusive, não só essa ronda urbana, consegui também, junto ao secretário do Governo do Estado de São Paulo, Itamar Borges, a liberação de uma viatura específica. O policial militar poderá dirigir essa viatura que vamos receber para que a ronda rural, as propriedades rurais de Oswaldo Cruz, também estejam assistidas no programa da lei da atividade delegada.